Música Olá galera, muito bom dia está começando mais um Dicas de Pescas agradecer o pessoal que está inscrito, se inscrevendo no canal mandando perguntas e tal hoje eu vou fazer a segunda parte aqui da minha tralha agora eu vou mostrar as minhas iscas de plug as mais usadas para pescaria de rubal e de outros peixes predadores eu estou com algumas aqui na mesa já tinha mostrado a minha caixa então eu vou apresentar um pouquinho das minhas iscas eu tenho aqui duas que eu acho as mais peradeiras principalmente pelo tamanho e cor das águas mais claras que é essa de meia água da TNT no caso já veio para mim tanto essa como essa para fazermos testes não só eu, mas como toda a equipe da TNT recebeu as iscas para fazermos os testes e fazer nossas avaliações onde já foram enviadas já foram feitos comentários algumas já passaram algumas na maioria passaram nos testes e logo estão saindo no mercado aí para o pessoal aí da peça esportiva ter um bom preço acessível essa aqui é uma isca de meia água eu gosto de usar muito perto da galhada perto dos costões dá muito resultado com águas claras é uma isca muito versátil a flutuação dela é bem rápida e o rattle é bem chamativo assim como também da sua versão um pouco maior então essa é a minha isca de meia água que eu posso usar tanto no currículo eu uso muito no currículo navegando né ou então perto de cracas embaixo de pilastras pontes galhadas diversas estruturas essa aqui também é uma veio importada a Thai de pêncil sem é uma isca de superfície com a boquinha bem chanfrada essa não tem rattle é justamente para quando o peixe não está afim de barulho ele só está afim de atacar mesmo está bem manhoso essa isca aqui também é boa porque ela retira o peixe lá da galhada é uma isca de superfície como eu já havia falado trabalho dá para usar como popper dá para usar como um pouquinho de zara stick que é o seu forte ela é da Duel importada pela Superfishing estou deixando aí embaixo também só ver na descrição tá pessoal todos os produtos eu estou deixando sempre embaixo o nome para você ter o contato para você adquirir esse tipo de isca tá gente essa aqui é uma importada japonesa da Duel tem mais uma outra cor ali está na caixinha mas essa aqui eu mais uso tá muito boa outra de zara essa aqui é da Marina Sports é uma zarinha tá é uma Pro Tuned também gosto muito a gente está usando está tendo muito muito efeito também no roubalo na galhada da gente da gente para o Flecha principalmente tá essa já vem com o Rater deixa eu mostrar um pouquinho mais o pessoal gosta de ver minhas iscas querem ver qual que é as armas que eu tenho essa aqui também é da Marina Sports tá é uma Pro Tuned também que é a essa aqui é a Popper tá muito muito boa essa isca também andei pegando roubalo com ela tá por isso eu passei para a Tide porque também tem o mesmo efeito de Popper e acaba pegando tá gente outra isca também que eu gosto muito da Marina é essa Top Gun tá ela é uma Stick Zara né ela tanto faz o trabalho de Stick como de Zara tá o importante lembrar sempre pessoal é você está pescando não é interessante você levar muitas iscas né você pega aquelas iscas que você acha que vai levar vai ter mais ação e as mais versáteis também essa é da uma OCL tá pequenininha sem rata também muito boa deixa eu guardar só de garbagoço é o que mais tem também Nelson Nakamura a Magic Stick muito pegadeira também dessa cor aqui a cor quando a água está meio suja é uma Stick tá tem uma Zalinha é a Sarasara também é muito boa Nelson Nakamura deixa eu ver o que mais eu posso mostrar para vocês ah sim a linha da Moro De Conto que o meu amigo Pedro De Conto me mandou essa aqui é a Stick Nina tá é uma Stick branca muito boa boa para a Costão já peguei até espada com ela também gosto muito dessa dessa isca essa outra também é a Stick Nina também é o xodó dos roubaleiros também aí Moro De Conto ok é do outro lado aí do outro lado eu tenho eu levo eu levo só aqui no cantinho essas essas da Magna Sports também gosto muito meia água essa daqui é uma Flash Mino 7,5 muito boa também os pevinhas Magna Sports essa já é bem velhinha mas ainda é boa pegadeira cabeça branca cabeça vermelha Moro De Conto AMS70 show de bola e AM90 também maravilha gosto muito dessas iscas de meia água a tão querida Lampejinho né que eu reformei já falei pra vocês até perdeu o olho vou colar um olho aqui pegou peixe a última pescaria mostrando que tá aí ainda tá logo logo eu tô pensando em aposentar vamos ver porque agora tem uma outra isca ali que tá pegando bem gostar a Lampejo também já pegou muito peixe mas é uma isca de meia água ótima uma isca aí de barbel um pouco mais aprofundada pra aqueles dias bem difíceis de peixe mesmo essa que já salvou muita pescaria é a Nikinha também da De Conto muito boa Nelson Nakamura Borá 10 cor rosa também já logo logo tô encostando muito boa isca como eu falei tem uma outra isca ali que é da TNT que eu tô usando que realmente tá arrebentando Birutinha da De Conto também muito boa também é ótima pra Tucunaré tanto a Birutinha como a Biruta 90 tá ótima pra Tucunaré tem pego muitos roubaus aqui também a Tucunaré ela faz mais mais efeito aí tenho também da Morro de Conto né essa com a barbeira mais esticada gosto de usar muito no currículo e também quando o peixe tá muito maior ela vai mais fundo lá na galhada e me traz o peixe tá muito boa tem mais outro tipo aqui tá uma barbeira um pouco mais rente mas ela afunda bem um lado bem legal dá uma boa de conta tá essa daqui é da Marina Sports também já é bem antiga minha já tá quase encostando já pegou bastante peixe e a última aqui também da Marina Sports é a Big Game 85 tá o rato é fantástico também muito bom então esses são meus plugues né é ah tem mais uns aqui que eu deixo separado quando estou a fim de levar tem aqui ó o da KV charutinho indicação do meu amigo Gilmar Lima aí que eu vi pescando com essa isquinha aqui também gostei muito aí comprei e deixei na minha traga é tem mais uma da Marina aqui também né aliás a Marina não desculpa Sumax 80 essa aqui a flutuação dela é mais lenta fora as outras que eu tenho que eu não mostro mais porque quando eu comprei não sabia muito bem o que comprar e não gostei muito mas é vou dar uma ênfase um pouco maior nessa isca aqui que é a isca que eu tenho usado mais e tem me dado mais resultado é uma isca mais versátil então uma indicação que eu dou pra vocês é a isca de meia água da TNT que logo estará no mercado aí tá o pessoal aí comprar e se divertir a beça eu tenho o tanto que está meio lascadinha mas como essa é um protótipo vai sair as versões já bem mais atualizadas mais bonitas né as cores também vai ter um catálogo de cores não só esse tipo de meia água mas como stick zara uma infinidade de iscas aí tá gente então mostrei um pouquinho da minha tralha espero que tenham gostado se inscrevam no canal é dá uma olhadinha no nosso blog rivaldoribas.blogspot.com curtam a nossa página no facebook onde eu coloco meus vídeos lá e várias dicas também baixe o seu app pra você levar aí o Dicas de Pescas pra qualquer lugar aí no seu celular na palma da sua mão um abraço tchau tchau Música